Neste vídeo, vamos mostrar como inserir dinheiro via PIX na carteira do aplicativo CVE. Abra o aplicativo e clique no ícone de três pontinhos no canto inferior da tela. Em seguida, clique no ícone de dinheiro e em carteira. Clique em depositar. Informe o valor do PIX que será enviado. Clique em gerar QR Code. Em seguida, copie o código e realize o pagamento no banco de sua preferência. Assim que concluir a operação, o valor estará disponível na carteira do aplicativo CVE e será possível realizar uma recarga em uma estação de recarga para veículo elétrico. Neste vídeo, vimos como inserir dinheiro via PIX na carteira do aplicativo CVE. Saiba mais sobre as nossas estações de veículos elétricos acessando o nosso site cursos.inteobras.com.br. Tchau, tchau.